Fala galera, começando mais um Júlia e Júlia todo dia Mais um vídeo, estou aqui e o vídeo de hoje foi super pedido por vocês Pra mostrar o que tem no meu celular Então hoje estou aqui porque o pedido de vocês é uma ordem O meu iPhone, acho que eu tenho ele já vai fazer um ano E o povo pergunta bastante se eu curto iPhone, o que eu acho de iPhone Eu acho que isso é muito particular, tem gente que se dá bem com iPhone Tem gente que não se dá, mas eu particularmente gosto muito Mas enfim, pesquisa aí porque eu sei que tem milhões de celulares no nível do iPhone também Um pouco mais barato Os aplicativos que eu tenho nele, indicava os aplicativos pra vocês também Bom, pra começar, essa página de entrada do iPhone Então ela está praticamente igual, vem em todos os celulares E deslizando aqui a segunda página É a página que eu praticamente só fico nela Que estão todos os aplicativos que eu preciso e uso E vamos começar pelo que? Lógico que pelo YouTube Porque eu sou viciada do YouTube Eu sempre preciso estar checando o canal, vendo os comentários E eu também assisto muitos vídeos Então o primeiro aplicativo que eu acho que eu mais uso é o YouTube O segundo aplicativo que eu tenho aqui é o WhatsApp O WhatsApp, eu nunca sei como fala O terceiro aplicativo é o Instagram Que eu uso muito também Estou toda hora atualizando vocês, postando foto E se você não me segue, não se esquece de me seguir Que meu user é Julia C. Forte Eu posto várias fotinhas pra vocês todos os dias O quarto aplicativo é o Facebook Que eu uso por causa da página do canal Eu não tenho meu Facebook pessoal De amigos íntimos, enfim Eu só tenho a página do canal mesmo O quinto aplicativo é o Snapchat Que eu também uso muito Eu sou super viciada no Snap Eu tento postar Snap pra vocês todos os dias também Então se você não me segue, segue lá O sexto aplicativo é o Gmail Que eu também uso muito Eu tenho que estar toda hora atualizando meu e-mail, respondendo E o sétimo aplicativo é o Twitter Que eu criei recentemente Eu não tinha Twitter Então me segue lá também Se surge mais uma rede social Eu não consigo dar conta O sétimo aplicativo é o Google Que é a página do Google Eu gosto muito de ele Porque o Google eu uso ele como navegador Se eu preciso entrar em qualquer site Eu entro pelo Google Eu nunca entro pelo Safari Ou pelo Google Chrome Eu achei ele super prático E o oitavo aplicativo Que meu Deus do céu Eu preciso ter ele no meu celular Porque eu amo assistir séries Eu tô viciada no Netflix Eu quase nem assisto mais televisão Só tô no Netflix mesmo E aqui no Netflix Eu tenho a minha conta Eu assisto todas as minhas séries Quando eu tô no meu quarto Que eu não quero ir pra sala assistir Eu assisto pelo celular E eu gostei bastante Porque eu não achei Que o aplicativo do Netflix Come muita bateria O próximo aplicativo é o Shazam Pra quem não conhece o aplicativo Shazam Você procura músicas com ele Você tá lá ouvindo uma música Você fala Meu Deus do céu Preciso saber que música é essa Preciso descobrir Pega o Shazam Clica nessa bolinha Que ele vai começar a ouvir a música Que vai descobrir o nome dela pra você O próximo aplicativo É de música também Que é o Spotify Eu não ouço músicas Pelo aplicativo do iPhone Eu gosto de ouvir Vendo Spotify Porque eu acho que come Muito menos memória E é muito mais prático Você não precisa ficar Passando a música Do computador pro celular E o próximo É uma pastinha De fotografia Que estão todos Os meus aplicativos De foto Que eu uso O primeiro aplicativo É o Camera Mais Pra falar bem a verdade Eu não tô usando muito ele Eu gosto de usar mais Esse aplicativo Camera Mais Pra editar fotos de paisagem Porque tem um efeito HDR O próximo aplicativo É o Visco Visco Can Que é o aplicativo que eu uso Em todas Todas as minhas fotos Que é um aplicativo de filtro Tem vários filtros de graça Mas também tem pacotes Pra você comprar O próximo aplicativo É o Afterlight Que ele não é gratuito Ele é pago Mas ele também não é muito caro Eu gosto dele Porque ele também tem muito filtro Ele é bem completo Ele tem mais filtro Que o Visco O próximo aplicativo de foto É o FaceTune Que é um aplicativo super famoso E é um aplicativo que eu uso também Pra editar todas as minhas fotos Depois que eu comecei a usar ele Minhas fotos ficaram muito mais profissionais Porque você consegue desfocar o fundo Você consegue dar destaque Sei lá Aos seus olhos Aos seus cabelos O próximo aplicativo É o InstaSize O InstaSize também é um aplicativo de filtro Pra você mudar a iluminação Colocar mais filtros E o último aplicativo de fotografia Que eu também tô curtindo muito usar ele É o Boomerang Que é um aplicativo paralelo com o do Instagram Que é aquele aplicativo que você faz os movimentos Próprio do Instagram mesmo E a próxima pasta É a pasta que eu nomei como Web Que tem um aplicativo do Google Tradutor Que eu gosto bastante também O próximo aplicativo é o Studio Pra quem é youtuber É muito legal esse aplicativo Porque você consegue ver O tempo real do rendimento dos seus vídeos E o próximo aplicativo E o último é um pouquinho sem graça, né? Que a gente tem que ter pra resolver as coisas adultas da vida Que é o aplicativo do Banco do Brasil Onde eu tenho conta Bom, então basicamente é isso que eu tenho no meu celular São esses meus aplicativos São aplicativos que eu não consigo me desfazer Eu admiro quem não tem muito aplicativo no celular O meu noivo, por exemplo Ele quase não tem aplicativo no celular Eu fico... Menino, como você consegue sobreviver só com WhatsApp, Instagram e Facebook de aplicativo? Então se você quiser me indicar algum aplicativo Que você usa muito mesmo Me indica aqui embaixo Que eu vou adorar saber e conhecer também Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Se você for novo por aqui E acompanha o Julio e Julio todo dia Porque se você não sabe Temos vídeos todos os dias no mês de julho Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintal